DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelos, caralho Vem sentando, vem, vem pulando, vai Vai sentar no bairro, vai sentar no bairro Vem sentar no bairro, vai sentar no bairro No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o short Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou forte No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o short Se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte Oi, no escuro e nós pode, pode Revolar, tirei o chat Se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte Oi, no escuro e nós pode, pode, pode Toma, toma, vai novinha Sem se apegar Toma, toma, vai novinha Não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na vagina Sem se apegar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai novinha Toma, toma, vai novinha AI, AI, AI...